E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje estamos aqui no canal do nosso querido Taqueiro. Pra poder reagir aí, eu sou o Além da Fit, 7 Minutos, Taos, Yuri B, TK Raps e Felicia Rock. Produção 808 Ender. Eita laia! Vamos ver como é que tá essa parada aqui. Faz tempo que eu não trago nenhum Rap Geek Nerd Otaku pro meu canal e a gente vai reagir a um hoje. E o Taqueiro também fazia um tempinho que não lançava um som, então vamos ver como é que tá essa parada. Já se inscreveu no canal, já deixou seu like. Quero saber aí como é que tá as suas opiniões sobre a minha reação e também quais próximos que eu devo trazer aqui no canal. Mas pra isso, você que tem que me ajudar aí com a sua inscrição e com o seu like. Porque ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, a gente continuar se mantendo e crescendo aqui na plataforma. Beleza? Muito obrigado pra quem tá assistindo e tamo junto. Se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, usa um link na descrição, beleza? Realmente também ajuda a gente. Então vamos lá. Um, três e dois e um... Escute minhas músicas no Spotify. Link na descrição. Link na descrição. Ah, que maneiro, hein? Mentre eu cresceram ele. Ninguém mais sabe o que eu li ou o que eu escutei. Tudo aquilo que eu vi, aquilo que eu passei Pra chegar onde eu cheguei Mais forte que as estrelas no seu eu brilhinho Por nós, por nós Eu vou gritar até o mundo escutar minha voz Foi tudo que fizemos correndo pelos erros Disseram que não somos parte desse universo Então vou cantar pra fazer cada planeta tremer E nem o mundo do universo vai negar que a legica tem poder Quando perguntarem quem é o marca do mundo Você pode responder que é o set de minutos Sander fez mais um beat, pode avisar que eu fiz mais um hit E se o assunto é ser a lenda, eu sou a porra do Will Smith A vida é louca, por isso que a gente não erra Hoje eu só quero marcas de roupa, pois já tenho muitas marcas de guerra Transcende, reacende, quando aprendi a ser livre Pensando de dentro pra fora, é um pinos cavalo de Troia E os seus homens que acham que a única coisa que importa é ter cash Viu que o coração deles é mais gelado que o tempo devereste Foda-se sua luxúria, o seu status e os seus bens A única coisa que realmente importa A sua música salva o quem? O que te torna uma lenda 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 Como o Buddy do Banji, que é meu fã Ativo o Sharingan Pra entrar pro nosso clã Ativo o Sharingan Focado no treino Gravidade em 300 Corporação Capsu Flexão com um só dedo Modo Sayajin Modo Treino Modo Senning Rank S nesse game Mas eu já fui um game Moçava de cima Abaixa adrenalina O ninjado é o nevo que domina na neblina Só talento e disciplina A gente dança, faço chacina Não existe escapatória Se o alvo está na mira Rapapau Yeah, para crescer Então vamos amar Treine pesado que aumenta o poder Pé, J.C. Até morrer Nunca se importe o que vou dizer Quem foi que disse que precisa ser genial Mano, o trabalho duro vence o dom natural Vence o dom natural Os deles despertaram Canções sobre nós os mortais cantaram Suas mãos distantes não adiantaram Agora eu sei E valeu A pena Cada dia eu treino Sem pena Porque o tempo passou E agora eu sou A lenda Sobrevivi o Ragnarok Sete vezes pra morte Mas voltei mais forte Canto o que eu falo Esse é meu jeito É mais dezoito mesmo Então mano, não fode Desde o começo o verdadeiro é claro Nenhum medo de te mandar pro caralho O rei das maldições vai causar estrago Konoha ou Britânia Eu sempre eu bravo Minhas chamas azuis hoje vão queimar O partido tipo um raio não vão me alcançar Demônio com o show Eu vou te mostrar Que minha versão salveia não tá pra brincar Até o beat mudou É que o Takas chegou Por que não posso? Tipo o Garaga Garou o rancho Trilhando o caminho eu arranjo Tirei Rapa pai O pão de meio O soco bem tato na sua punchline Hey Hey Kai Why Você valer apenas seu wi-fi Yuri Black vs 4 Toma Você precisa de comer Homem Ha Que que dá uma melona Saiadinha Chacaré Cada linha pressada pra cê ficar impressionado E mostrando excelência aproveita pra pregar Recado, recado que já foi pregado e ressuscitado E hoje nem vivi ou falo através de rap animado Rap de anime, rap de recado Poeta, otaku, hip hop é pra obra Falar de vida é sempre uma oportunidade Eu quero obrigado pelo espaço de verdade Parquei meu nome nessa história e sinto alegria Criei meu nome, rap, que você nem sabia Ano o que faço, meu nobre leque, isso é só detalhe Sem meu propósito, lógico, na missão não pare Na missão, logando firmeiro, sermocera Meditação, inspiração, repetição Dedicação, mas que dom Chamei atenção pra mostrar a intenção É mais ou menos assim Os deuses despertaram Canções sobre nós e os mortais cantaram Suas mãos de distância não adiantaram E agora eu sei que valeu Sem pena Cada dia eu teina Sem pena Porque o tempo passou e agora eu sou A lenda Eles tão tentando vir me derrubar Sem nem tempo original pra querer me peitar Você tá vomitando merda, eu admito Tá se achando melhor, é prostitulo agressivo Traga, sua voz tá fraca Guarda vocal é fraca Sem dar 50 anos pra ver se comigo empata Respeito todos que estão aqui desde o início E eu sou o criador do abeceu Tô ouvindo uma cópia da 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 cópia do sul A cena mudou, o casaco virou E agora a gente vem falar a verdade A chuma chegou, a fio elevou Sua mente fechou e você se cegou Cada lenda que presente tem sua individualidade Até a frequência eles querem julgar Cala a boca, cê nem tem filho pra criar Deixei o cabelo crescer, a força tá em elevação Nessa cena, tô representando a sessão Eu demorei pra ver o meu valor Mas persisti e o jogo virou Nem diria que aquela que tanto se atropela Poderia ter esse médico Saibar que abrir caminho não foi nada fácil Só não sabe o quanto eu já estive frágil Eu e preconceito, vi, deu nada mesmo Com mim, diz quem na cena é assim tão versátil Criando um hit, hit atrás de hit Jogando na cara que a arte não tem limite É feliz, desiste, cai mas nunca desiste Vários dos meus sucessos compus em momentos tristes A arte é solenária do cena é ticinagem E quem ganha a coroa nunca pede a majestade Respeitar quem bate não E entende do que faz O rap é o pop da alta era o rock E você fica em soque e abre de noite faz o pergunai Os deuses despertaram Nação sobre nós dos mortais cantaram Suas mãos de sucesso não adiantaram Agora eu sei e valeu Sem pena Cada dia eu tenho Sem pena Porque o tempo passou e agora eu sou a lenda Muito maneiro, você tá maluco? Vamos aqui pra descrição do rolê, vamos lá Voz e letra Taqueiro, Lucas Arto, Gabriel Rodrigues Tem o Taos, o Yuri, o TK Raps, Felicia Rock, tá ligado? Edição Light, AMV e Point Back, tá ligado? Point Back E Lanis 10, mixagem e masterização do Zip E beat instrumental do 808 Under, Thumb Portiga Muito, muito maneiro ver essa galera reunidaça, tá ligado? Eu curti demais o som, cara, me diz aí o que vocês acharam de tudo isso Porque, caraca, que maneiro, eu gostei demais, de verdade Vamos trocar, deixa eu sair daqui Vamos trocar as ideias aqui nos comentários Fala pra mim o que você achou da música e da minha reação Isso é bem importante pra gente continuar crescendo aqui Porque gera engajamento no YouTube E também pra eu saber o que você achou Porque isso é muito legal Às vezes, quando eu consigo responder Porque nem sempre eu consigo responder Porque muita gente, às vezes E aí não dá pra responder todo mundo Mas eu agradeço pra você mesmo assim, tá ligado? Se inscreva no canal, deixa o like se puder Se for comprar qualquer coisa no site da Amazon Tamo junto Link na descrição E beijo na bunda, galera Vocês são incríveis e maravilhosos Valeu e tchau, tchau 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 Tchau